As pessoas do leste são o pessoal das obras e as senhoras das limpezas, infelizmente. É máfia, claro. Se for uma mulher, já o estereotipo é de serem prostitutas e coisas assim das gêneras. A pior coisa que eu acho que até hoje me disseram assim, que eu fiquei meio assim, foi... Lá está, uma negra com alma branca. Se fores ao dicionário, o que é que é cigano quer dizer ladrão. Isto é horrível. É chinoca, é óleo rascado, comer cães, comer ratos. O negro atende as pessoas nos balcões. O negro trabalha nas obras e é a senhora que levanta os nossos pratos nos centros comerciais. Ah, isso deve ser cheiro de preto. É estressante você ter que analisar se aquele tratamento que você recebeu é por conta da sua nacionalidade ou não. Um virou-se para mim e disse, a menina é de onde? Eu disse, ah, eu sou ucraniana. Ela, então podes chamar outra funcionária. Há algum problema? Eu fiz alguma coisa de errado? Ela, não, não, não. Não quero ser atendida pelos estrangeiros. Por exemplo, estar a ir com a minha mãe na rua e a pessoa passar para o outro lado. Nas finanças, por exemplo, estava com a minha mãe. Quando tens a bebê, tens prioridade. E assim que ela passa à frente, toda a gente começa a dizer, ah, e tal, reclamar, está a passar à frente na fila, são mesmo ciganos e tudo mais. Se fosse uma mulher que estivesse ali não cigana, eles nunca iriam dizer isso. Já ouvi, por exemplo, dizerem-me diretamente, não gosto quando falas com o teu sotaque. Mulher, como assim não gostas? Não gosto quando falas com esse sotaque. Percebem o meu sotaque. Eu ligo, olha, sobre o anúncio do T1, falaram que estava arrendado. Pedi para outro amigo ligar. Afinal, deram todos os detalhes e marcaram visita e tudo. E depois, conversando com seus colegas de casa, descobro que o único que teve que pagar três rendas antes de entrar foi eu. Na escola, não consigo dizer, eu tive amigos. Por exemplo, não chegam perto de ti, não falam contigo, não mantêm assim uma amizade contigo. Eu não era muito bem-vindo, basicamente. É quereres chegar ao pé deles, por exemplo, estou a jogar à bola, tu queres entrar a jogar também à bola e não, tu não jogas. Tinha algumas pessoas, algumas crianças que me ajudavam, que eram uns ciganos, e foram a minha salvação, foram eles que me ajudaram a ultrapassar esta barreira. Então, quando estamos num grupo de amigos e estamos a conversar, alguém lembra-se de fazer uma piada de brasileiros, e falam, ah, não, porque o brasileiro é aquilo e não sei o quê, gostam disso, gostam daquilo. E depois, ah, não, mas não me leves a mal, Gabriela. Não, mas tu és diferente. Chamava-me de Oreo. O Oreo é preto por fora, porque a bolacha é escura e tem um creme branco por dentro. Portanto, eu seria portuguesa, não é? A parte branca, porque não gostava de quizomba, porque não falava com sotaque. Entrar num restaurante, olha, nós temos uma reserva com x pessoas, não sei o quê. Depois ele, o senhor da balcão, vira a costa à cozinha. Olha o menu da Chinook. E eu estou a ouvir. Quando eu estava atrasada, eu estava no autocarro e ele ligou-me à minha mãe. Como é a minha língua materna, é a minha mãe, eu vou falar pelo telefone com a minha mãe. Em ucraniano, quando eu desliguei, as senhoras viraram-se para mim e disseram que eu sou uma vergonha, que eu não devia ter vestido o trajo português, que não é justo para os portugueses eu vestir o trajo português. Tenho amigas africanas que querem namorar com um rapaz branco e o comentário que ouvem das futuras sogras é que teria um desgosto se o meu filho namorasse uma preta. Eu entrei no meu primeiro trabalho e nunca disse quem era. Eu nunca disse que eu sou cigana. Eu tive que mudar e não só a forma de vestir, a forma de falar. Tenho amigas na escola, as colegas também dos chineses. Eu pensava que todos os chineses têm vírus. São tratamentos diferenciados que são tão normalizados pela sociedade que passam despercebidos não só por quem o faz, mas por nós que recebemos. Eu acho que algo que é dito várias vezes não é brincadeira. É dito a sorrir para parecer brincadeira, mas não é brincadeira, tem sempre uma gota de verdade. Eu estou trabalhando lá na loja e quando estou atendendo uma brasileira, ela está perguntando a mim, onde é que vocês vêm? Eu disse, é a China, eu sou chinesa. Depois ela não fala nada, estão atendendo ela, está levando um sapato para ajudar a serviço. Ela deixa o sapato, depois não fala nada, depois sai. Não diz nada. Eu cresci em entender que piadas racistas, como a dos chiganos, é racista e ofende e inferioriza os chiganos, da mesma maneira que piadas sobre negros são piadas racistas e que se nós vamos normalizando e banalizando tudo, tudo é aceitável. Quando me perguntam, Portugal é um país racista? Eu não acho que Portugal seja um país racista, eu acho que há focos de racismo. Eu não consigo pensar, ou seja, no país em si, só por causa de algumas pessoas. O racismo é uma realidade, não é um mito, não acontece de vez em quando, acontece todos os dias. Não pode ser generalizado, mas é sistémico, é sistémico. Defeitos existem em todas as culturas. O meu objetivo, enquanto cigana, de mostrar às pessoas que estão à minha volta que nós não podemos nunca generalizar isso. porque nós não somos perfeitos. Nós estamos, conforme a gente está carregada de coisas boas, a gente também está carregada de coisas más. E tudo o que a gente vive nos influencia, por bem ou por mal. E tudo o que a gente vive nos conhece, por bem ou por mal. E tudo o que a gente vive nos conhece. E tudo o que a gente vive nos conhece. Obrigado.